Olá, seja bem-vindo. Bom, é só um recado. Se você tem um Kindle antigo que não pega Wi-Fi, um Kindle da primeira, da segunda geração, um Kindle mais antigo aí, ele vai parar de funcionar a opção 3G, tá? Por que isso vai acontecer? Porque em alguns locais dos Estados Unidos, praticamente em todos, a opção 3G vai parar de funcionar. Então a Amazon, ela já tá antecipando e removendo esses aparelhos aí, ó, a opção de usar a internet. E agora, o que que eu faço, Thiago? Agora, você vai ter que fazer o seguinte, vai pegar seu aparelho antigo, explicar lá na Amazon, lá, que você tem um aparelho modelo mais antigo, que não pega Wi-Fi, né? Não tem conexão com Wi-Fi, mas é através da rede, chega neles e fala com eles, porque eles estão prometendo dar um desconto pra quem tem um modelo antigo e quer comprar um novo. Então eles vão dar um desconto aí, caso você queira comprar um novo. E se você quer comprar um novo, eu recomendo que você procure um que tenha iluminação. Por exemplo, o meu é um modelo Purple White. Esse modelo que eu tô falando agora, Purple White, ele tem iluminação, ele é resistente à água, e eu tenho um vídeo dele aqui, vou deixar na descrição, caso você queira conhecer ele melhor. Então é isso daí. O que não vai parar de funcionar, e você vai precisar trocar o seu antigo aparelho. Você tem esse modelo aí, que tá mostrando aí na tela aí? Se você ainda tem esse modelo, comente aí na descrição. Eu ainda tenho um modelo antigo desses, uma relíquia, já há anos guardada aqui, que eu vou ter que desfazer, né? Eu acho assim, se você tem um modelo que você não usa na internet, você pode jogar os arquivos dentro do aparelho, né? E ler. Mas se você usa a própria Amazon, né? Com o ProLivros lá na própria Amazon, aí tem que trocar mesmo, que não tem jeito, né? Pra poder ter acesso a esses livros. Bom, valeu e até a próxima! Bom, valeu e até a próxima!